A CIDADE NO BRASIL Passa o tempo de passar, um nome ficará eternamente gravado, Moçambique. O nome de Samora Moisés Machel. O país da marrebenta vai de mal a pior, mas paciência, moçambicanos têm de melhor. Foram 16 anos de uma guerra civil, só de orelhas decepadas foram mais de mil. Ainda pedem para que o povo lhes deem ouvidos, porra, filhos de... Prometem isto e aquilo, mas no fim nem um quilo de arroz. Para o povo só um saco de milho, os impostos que nem elevadores sobem. Tantos argumentos, mas no fim nada resolvem o que serão. Buracos em estrada ou estradas em buracos, argumentos. Foi a guerra que fez esses estragos, será que a guerra também come donativos dados? Os quadregos putos poderão dar os risos lábios. Arma puto, é tipo a 24 de julho, pois é, começa em luxo, mas acaba no entulho. Tem ladrão de galinha, que vai pra prisão. E tem o traficante da AX, que paga calção. Quem dorme no chão, o gajo que arrombou uma janela. Quem rico até instala um telefone na cela. Todos na mesma cela, mas crimes bem diferentes. De ladrões, de galinha, assassinos, dementes. Onde é que está a polícia? Quando vem os ladrões? Arriscar a vida quando não há condições. Corrumpidos pelas 500, custado não dá. 20 anos de trabalho e a patência não há. Não sobem de nível, continuam bem além ruas. Dois meses de trabalho e tem as mãos bem nuas. Moçambicanos e moçambicanas. A nossa república popular, nasce do sangue do povo. E eu lançaram uma falsa taxa de 20 paus. Mas o saneamento público ainda é um caos. Tem mais lixo na cidade do que o peixe no mar. E um conselho parasita que nos tenta sugar. Nos tenta tirar o pouco que poupamos nos bolsos. Chega o fim do mês, temos que pagar os impostos. Sem quanto gastam mola em carros de luxo. O povo sobrevive, embora que sem nada não puxos. Mais de mil famílias sacrificadas por um Mercedes novo. Nem com greves o povo consegue ter direitos todos. São 10 anos de paz. 10 anos de um governo incapaz. 10 anos disso, nós faremos mais. Promessas falsas, doenças em barrigas. Descem dessas graças, são bem antigas. Mais força para o povo, continua firme. Sem poder fazer nada na plateia, ver o filme. Teram liberdade de imprensa ao jornalista. O Carlos Tevezar foi o primeiro da lista. Pois é, o mano esqueceu-se da lei da floresta. Meu, antes que abrisse a boca, tiro na testa. Dizem que era boa pessoa, mas sabia demais. Resultado, levou uma facada por trás. E o assassino, de certeza foi o inteiro. Abraçou a viúva e disse, meu companheiro. Um ambicioso é capaz de tudo vender a pátria só por causa da sua missão, do seu interesse individual. Um ambicioso é criminoso ao mesmo tempo. A luta continua! A luta continua! Obrigado a todos. No julho de 1975. No julho de 1975. No julho de 1975. E aí